Você me fez ser eu De uma forma distorcida Tudo que havia em mim morreu Talvez hoje eu seja a vida Me configurou de um jeito seu Pra não ter mais despedidas Mais um norte que trilho é meu Não temo mais suas investidas sobre mim Tem muitos futuros escritos Que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixa atravessar Quero sentir outra vez Você me fez ser eu De uma forma distorcida Tudo que havia em mim morreu Talvez hoje eu seja a vida Me configurou de um jeito seu Pra não ter mais despedidas Mais um norte que trilho é meu Não temo mais suas investidas Eu sei sobre mim Tem muitos futuros escritos Que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixa atravessar Talvez me encontre Eu sei sobre mim Sinto que agora é minha vez Eu encontrei o meu melhor É não forte É não forte porque sei Que pra trás não voto Não temo mais a lucidez Abri os olhos, sou meu sol É não forte porque sei Que achei que achei que achei o meu melhor Música Sobre mim tem muitos futuros escritos que eu quero alcançar Tem meu melhor do outro lado do rio Me deixe atravessar, talvez me encontre Amém 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 Amém